Aprender e Estudar em Casa Tu tens um telemóvel? Achas importante ter um telemóvel? Por quê? O telemóvel permite fazer várias coisas. Ver a hora, fazer cálculos, fazer chamada, fazer pesquisa. Muito bem, o telemóvel é uma ferramenta, um dispositivo poderoso no contexto atual. Mas é preciso também saber usar, certo? Nós vimos os perigos da internet. Claro, vocês podem acelerar a internet também através do telemóvel. Os perigos são os mesmos. Então agora vejamos. Na última aula, na aula passada, nós vimos que o João enviou um e-mail ao Duarte. Ele pode usar o computador, mas também pode usar o telemóvel. Podem enviar um e-mail a partir do telemóvel. Agora vamos ver o sumário, depois os objetivos da aula, certo? Então, para hoje, o que é que nós temos? Para hoje, nós vamos trabalhar os constituintes principais da frase. É apenas uma revisãozinha, porque vocês já trabalharam este conteúdo. Vamos também ver as funções sintáticas dos constituintes principais da frase, o sujeito, o predicado e vamos ver o complemento direto e o complemento indireto. Agora vejamos quais são os objetivos para esta aula. No final desta aula, o aluno deve ser capaz de 1. Reconhecer os constituintes principais da frase, o GN e o GV, que já é do vosso conhecimento, o grupo normal, o grupo nominal e o grupo verbal. 2. Identificar as funções sintáticas desempenhadas pelos constituintes da frase. 3. Sistematizar funções sintáticas internas ao grupo verbal, o complemento indireto e o complemento direto. Ou seja, o complemento direto e o complemento indireto. Ainda, distinguir complemento direto de complemento indireto. Agora vejamos duas imagens, certo? E vamos ver o que é que acontece. Temos aqui o João e temos do outro lado o Duarte. O João parece que está a concentrar. Está a escrever um e-mail para o Duarte. E o Duarte ainda parece que está a fazer alguma brincadeira ou a jogar na internet. Então vejamos agora o que é que acontece. Muito bem. São capazes de escrever uma frase a partir daquilo que acabaram de ver? Qual seria a frase? O João enviou um e-mail ao Duarte. Muito bem. Foi isso que o João fez. Ele enviou um e-mail ao Duarte. Ele usou o computador, mas podia também ter usado o telemóvel. Então vamos continuar. Vejamos. Antes de enviar um e-mail, a pessoa escreve o e-mail. O João escreveu um e-mail. Depois, o João ainda antes de enviar o e-mail, ele deve ler o e-mail para verificar se não cometeu nenhuma falha, se o texto está claro, se a mensagem, se o Duarte consegue perceber a mensagem, se a ideia ficou clara. Então, o João leu a mensagem, depois agora ele enviou a mensagem ou o e-mail ao Duarte. E o Duarte, quando recebeu o e-mail, abriu a mensagem e depois pode ter chamado o João pelo telemóvel para conversar. Certo? Então, vejamos no quadro azul o que é que nós temos. O João, o João, ele, o Duarte, o João e o Duarte. Aqui, o elemento principal é o nome. Por isso, é chamado de grupo nominal. A palavra nominal vem da palavra nome. Então, grupo nominal, nome. Também pode ser um pronome. Vejam que nós temos ele, que é um pronome. Agora, vejam, escreveu, leu, enviou, abriu, conversar. São verbos. Muito bem. E então, aqui temos o grupo verbal. A palavra verbal vem da palavra verbo. Então, aqui no grupo verbal, temos sempre que ter um verbo. Vejamos agora. Uma frase é constituída por grupos de palavras relacionadas entre si. Por grupo de palavras relacionadas entre si. Grupos. Que desempenham uma função sintática. O grupo nominal desempenha sua função sintática. E o grupo verbal também. Vejamos. Vejamos. O grupo nominal desempenha função de sujeito. E o grupo verbal, a função de predicar. Isto é apenas uma revisão, porque vocês já estudaram isso, certo? Então, vamos continuar. Mas como é que eu posso encontrar o sujeito e o predicar? Temos aqui algumas dicas. Como encontrar o sujeito? É colocar a questão. Quem? Quem escreveu o e-mail? Quem leu o e-mail? Quem enviou o e-mail? Quem abriu a mensagem? Quem conversou? E para encontrar o predicado, temos. Nós já sabemos que quem escreveu o e-mail foi o João. Então, encontramos assim o sujeito. Depois, o que é que ele fez? Ele leu. Quem leu? O João. Agora, para encontrar o predicado, o que fez o João? Escreveu o e-mail. O que fez o João? Leu o e-mail. O que fez o João? Enviou o e-mail. E o que fez o Duarte? Abriu a mensagem. E de seguida, claro, leu também a mensagem. Muito bem. Então, vejam que temos aqui uma frase. O João escreveu o e-mail. Eu quero encontrar o sujeito. Eu digo. Quem escreveu o e-mail? Quem? O João. Então, logo, o João é o sujeito da frase. Temos, escreveu um e-mail. O que fez? Escreveu o e-mail. Logo, escreveu um e-mail. O e-mail é o predicado. Muito bem. O sujeito. Chama-se sujeito à pessoa, ao objeto ou ao ser que realiza a ação ou sobre o qual se fala. Pode ser, o meu caderno é bonito. É um objeto. O meu caderno é bonito. Qual é o sujeito? O meu caderno. É o objeto do qual se fala. Agora, isto já vimos. O João escreveu um e-mail. Quem escreveu o e-mail para encontrar o sujeito? O sujeito. Então, quem fez? É o João. Ou foi o João. O João e o Duarte conversaram. Quem conversou? O sujeito. Neste caso, o João e o Duarte. Agora, temos duas frases. O Duarte abriu o e-mail. O Duarte leu a mensagem. Agora, digam-me quais são os verbos. Palavras que indicam a ação. Então, a partir do verbo, é que vamos localizar o verbo para depois encontrar o predicado. Ou também através da pergunta que vimos anteriormente. O Duarte abriu. O Duarte leu. Qual é o sujeito? Na primeira frase, o Duarte. Assim como na segunda. Primeira frase. Qual é o predicado? Abriu o e-mail. Segunda frase. Leu a mensagem. E vamos continuar. Então, o predicado. Chama-se predicado a ação praticada pelo sujeito ou aquilo que se diz acerca do sujeito. O sujeito pratica a ação. A ação praticada pelo sujeito é o predicado. O predicado é constituído obrigatoriamente por um verbo que pode aparecer sozinho ou acompanhado de outras palavras. O que eu acabei de dizer. Vocês também podem identificar o predicado a partir do verbo da frase. Podem colocar que estão para encontrar, mas também se identificarem o verbo, certamente não terão dificuldades em encontrar o predicado. Vamos continuar? Até aqui tudo bem? Então vamos. Agora vejam um exemplo. Temos aqui sujeito o João. Predicado. Predicado. Chegou. Aqui o João chegou. O João telefonou ao Duarte. O João enviou um e-mail ao Duarte. Vejam que nós vimos que o verbo pode vir sozinho, mas também pode vir acompanhado. Na primeira frase. O João chegou. O verbo está sozinho. Já na segunda e na terceira frase. O verbo tem outras palavras que complementam a ideia. São os complementos. As palavras que complementam. Há verbos que pedem complemento. Quando eu digo. O João telefonou. Quem telefona? Telefona alguém. O João enviou. Mas enviou o quê? Então quem envia, envia algo. Então aqui o verbo pede um complemento. E assim, podemos ver agora o complemento direto. Quando eu digo. A Luana fez uma foto. Depois vamos ver o que está assim. Fez o quê? Uma foto. Se eu disser apenas. A Luana fez. Vocês iam perguntar. Mas fez o quê? Então. A Luana fez uma foto. E quando nós perguntamos o quê? Quando a pergunta é o quê? Nós com esta pergunta vamos encontrar o complemento direto. O meu pai comeu. Mas comeu o quê? Comeu uma bolacha, por exemplo. Então. Comeu o quê? Uma bolacha. O quê? Dá-nos o complemento direto. Então o complemento direto encontra-se dentro do predicado. E responde à pergunta o quê ou quem. Vejam outra frase. O João viu o amigo. Viu quem? O amigo. Aqui o amigo também desempenha a função sintática de complemento direto. Atenção. Eu disse. Viu quem? Viu quem? Porque a seguir nós vamos ver o complemento indireto para não fazer confusão. Para encontrar o complemento direto. A questão é. O quê? Ou quem? Agora vejamos para encontrar o complemento indireto. O que é que vamos fazer? O complemento indireto, assim como o complemento direto, também está dentro do predicado. Mas vejam. Responde à pergunta a quem. Qual é a diferença? Quem? Para encontrar quem ou o quê? Para encontrar o complemento direto. A quem? Para encontrar o complemento indireto. Vejamos os exemplos. O exemplo neste caso. O João telefonou à mãe. Telefonou a quem? À mãe. Então, aqui nós temos a mãe que desempenha a função do complemento indireto. Então, temos o sujeito. Estamos a ver as funções sintáticas. O sujeito, o predicado, o complemento direto e o complemento indireto, que se encontram dentro do predicado. Perceberam tudo? Vocês têm duas colunas. A coluna A e a coluna B. Vocês vão associar as expressões com função sintática de sujeito na coluna A a um predicado na coluna B. E atenção. O sujeito tem que concordar com o predicado. Muita atenção. Então, vamos ler? Leiam comigo. Temos a linha A. Os alunos. B. O professor. C. A turma. D. Tu. E. No primeiro dia, todos. Aqui nós temos na coluna A, sujeito. Coluna de sujeito. Coluna B. Coluna de predicado. Um. Ficou em silêncio. Dois. Tens um telemóvel? Três. Ficam entusiasmados. Quatro. Explicou muito bem a matéria. Cinco. Fizeram o trabalho. Vocês têm um tempinho. Um tempinho para fazer a associação. Para construir a frase. Juntar o sujeito ao predicado adequado. Conseguiram fazer tudo? Claro que sim. Então vejamos. A. Os alunos. Claro. Fizeram o trabalho. B. O professor. Naturalmente. Explicou muito bem a matéria. C. A turma. Ficou em silêncio. D. Tu tens um telemóvel? E. No primeiro dia, todos ficam entusiasmados. Certamente. E vamos continuar. Vamos fazer mais exercícios. Agora vocês vão assinalar com um X. Ou vão escolher também. A única frase que não contém um complemento direto. Nós temos quatro frases. O João tirou uma selfie. Claro, ele tem um telemóvel. O Duarte recebeu o e-mail. A minha filha deitou-se cedo ontem. Nós vimos a notícia. Agora, já sabem como encontrar o complemento direto. Como é que vocês fazem para encontrar o complemento direto? A pergunta é. O que? Ou quem? Então, façam a pergunta para ver se obterem a resposta. Quer dizer que tem um complemento direto. Que a frase tem um complemento direto. E se não obtiverem nenhuma resposta, é porque a frase não contém um complemento direto. Vamos? O João tirou uma selfie. Tirou o quê? Uma selfie. Então, esta frase tem. O Duarte recebeu o e-mail. Recebeu o quê? O e-mail. Então, esta frase tem um complemento direto. A minha filha deitou-se cedo ontem. Não dá para fazer a pergunta. Não dá. Então, já encontramos. Mas, na mesma, vamos fazer a última. Já encontramos a frase que não contém o complemento direto. Nós vimos a notícia. Vimos o quê? A notícia. Muito bem. E ainda temos mais exercícios. É bom fazer exercícios. Vamos continuar. Agora, vamos fazer a análise sintática da seguinte frase. Nós temos o João. A nossa famosa frase. O João enviou o e-mail ao Duarte. Agora, vejam. Para encontrar o sujeito, o que é que eu faço? Quem enviou o e-mail ao Duarte? O sujeito. O João, claro. O que é que ele fez para encontrar o predicado? O que é que ele fez para encontrar o predicado? Enviou um e-mail ao Duarte. Então, aqui nós já encontramos o predicado da frase. Agora, vamos ainda encontrar o complemento direto e o complemento indireto. O que é que ele enviou? O que é que ele enviou? Um e-mail. Complemento direto. A quem? Ao Duarte. Complemento indireto. Vejam que quando se pede para fazer a análise sintática, quer dizer que vocês vão indicar qual é a função sintática que cada parte, se assim quiserem, do texto desempenha. Vimos os constituintes, agora já vimos as funções sintáticas. Último exercício. Último exercício. Vocês têm um quadro. Eu já fiz o primeiro. Só vão seguir o exemplo, certo? A primeira frase ficou assim. O meu pai, núcleo verbal, adormeceu. Vejam, na coluna, na primeira coluna, nós temos sujeito. Na segunda coluna, nós temos o predicado, que depois está dividido em três colunas. Dentro do predicado, nós temos o núcleo verbal, o complemento direto e o complemento indireto. Por que é que eu não completei o complemento direto e o complemento indireto? Porque está ali um X. Está um X, vocês não precisam completar ele. Então, agora, segunda frase, vocês vão escrever, segunda frase, o sujeito, o núcleo verbal e o complemento direto. E a terceira frase, agora, vão escrever sujeito, núcleo verbal, complemento direto e complemento indireto. Vocês têm um tempinho para fazer. Agora, vejam o que é que eu fiz. É claro que a vossa frase pode ser diferente da minha, as frases do quadro. Mas não faz mal, desde que tenha o sujeito, predicado. Dentro do predicado, complemento direto e complemento indireto. Numa frase, só o complemento direto. Noutra frase, tanto o complemento direto como o indireto. Eu comi. Comi o quê? Uma banana. Os filhos ofereceram flores à mãe. Os filhos, sujeito, ofereceram. Núcleo verbal, flores. Complemento direto, a quem? A mãe, complemento indireto. Primeiro, faz a leitura do texto A Criança e a Internet, página 120, 121. Claro, o Manual de Língua Portuguesa do 5º ano. Não se esqueçam que ainda estamos a trabalhar com base nesse manual. Segundo, copia o quadro de vocabulário para o teu caderno. Terceiro, resolve os exercícios do tópico. Ler e compreender, páginas 121 e 122. E use os exercícios do tópico, funcionamento da língua, nas páginas 122 e 123. O trabalho fica para casa. Agora, vamos ver o que é que nós trabalhamos hoje. Hoje, nós trabalhamos os constituintes fundamentais da frase. Foi revisão. Depois, nós trabalhamos as funções sintáticas. Funções sintáticas do sujeito, predicado, complemento direto e complemento indireto. E, por fim, é claro, fizemos exercícios. Assim, terminamos a nossa aula de hoje. Estejam sempre disponíveis para crescer e aprender. E, é claro, sejam felizes.